Bom, e é só a temperatura cair um pouco para que os banhos fiquem mais quentes e demorados, né? E é justamente no inverno que o chuveiro acaba se tornando um vilão dentro do orçamento familiar, sabia? Por isso, o quadro na ponta do lápis de hoje traz algumas dicas para não ter nenhuma surpresa desagradável quando a conta de luz chegar. Faça chuva ou faça sol, na casa da André e do Emiliano, a palavra de ordem é sempre a mesma, economia. E quando o inverno chega, até o banho é cronometrado. No máximo 10 minutos. E assim, eu fico sempre no banho junto, que é para dar o limite. Vai estar menos pesada no orçamento doméstico, né? Sozinho, o chuveiro é responsável por até 45% do consumo de energia de uma casa durante o inverno. Se a gente fosse fazer uma comparação, chuveiro e ar-condicionado? É, hoje é assim. Fazendo essa comparação, o chuveiro ainda gasta muito mais do que um ar-condicionado. Não tenho dúvida nenhuma. Se no banheiro o melhor é reduzir o tempo do banho, aqui no quarto a dica também é simples. Troque todas as lâmpadas comuns por LEDs, as mais econômicas do mercado. E também mantenha sempre um tapete para deixar o ambiente bem quentinho. Já a cozinha é um lugar que dá para economizar bastante. A geladeira, por exemplo, deve ficar na potência mínima. E no inverno, a dica é tomar água natural, o que também reduz o consumo do bebedouro. Em outros cômodos, principalmente na sala, a dica é tirar todos os aparelhos eletrônicos da tomada. Assim, eles não ficam em stand-by, porque essa função também consome energia. Mas é bom ficar atento. De nada adianta economizar se a instalação elétrica não estiver em boas condições. Se você tem uma instalação elétrica muito antiga, a fiação está muito antiga, não foram preparadas para receber esses novos equipamentos que nós temos hoje, o conforto. Tem muita residência, citando aqui para você, que dependendo do frio, não é o caso de Arasatuba, mas tem aquecedor elétrico, que é o outro vilão também. Então a instalação elétrica não aguenta e aí pode causar até o incêndio. Na casa da Andréa e do Emiliano, a fiação é a mesma há 15 anos. De lá para cá, todos os eletrodomésticos foram trocados e nenhuma manutenção foi feita. Uma simples avaliação no medidor acendeu o sinal de alerta. Só de você bater o olho, você vê que você tem um condutor grosso entrando, que vem da companhia, e um condutor muito fino entrando para dentro da sua casa. Então, automaticamente, esse condutor está subdimensionado, ou seja, ele está abaixo do que deveria ser para atender as suas necessidades. Então ele aquece. Se ele aquece, ele consome energia. Eu imaginava que a instalação era mais bem efetuada, né? Porque não é tão antiga e eu acreditava que ela comportava o que a gente consome. Agora, sabendo disso, tem que tomar as providências. Agora a gente vai providenciar uma nova instalação para diminuir esse consumo que a gente tem.